Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é 2 de dezembro, são 10h46 da manhã, vou te falar o que a gente vai fazer nesse vídeo, nesse corredor apertado aqui, que eu tenho que dar um jeito aqui. Aí a bombom é suçando, gente, como sempre, sempre de cima da mamãe. Pessoal, hoje a gente vai fazer o replantio de 10 matrizes com aquele substrato que nós preparamos juntos, tá? Tá aqui, ó. Eu vou colocar o link do vídeo, pra quem não viu, no primeiro comentário, tá? Aqui tá a que a gente plantou nele, né? Naquele substrato que a gente preparou. Então eu vou mostrar pra vocês quais são as 10 matrizes que a gente vai replantar hoje, trocar o substrato, tá com o substrato velho. E eu tô na correria pra replantar logo, por quê? Porque ainda não começou o período chuvoso, mas era pra tá chovendo aqui no Goiás, né? Eu moro em São Luís de Montes Belos, tá? Meu nome é Elisângela. Pessoal, eu vou mostrar então pra vocês rapidinho. Vou organizar aqui, vou desplantar elas. Eu tenho que descartar o substrato que tá velho, que não vai dar pra eu aproveitar, tá com muito matinho, sabe? Então eu já vou organizar, dar uma adiantada, pra fazer aquele todo processo. Uma eu replanto com vocês, a gente conversa um pouquinho e eu vou tentar replantar as outras, porque aqui tá apertado, né? E depois eu mostro uma de cada vez e coloco a fotinha pra vocês saberem quais são elas, tá? Essa daqui vai ser uma que eu vou trocar desse vaso, que é a minha egg roll, ela tá de botão, mas ela tá precisando de ser trocada. Aqui, olha aqui, o substrato tá muito, muito velho mesmo. Aqui a thai gold também, é bonita, né? As folhas bonitas, pessoal. Aqui, já coloquei aqui o que a gente vai usar, né? As munhas de carvão pra drenagem, pra colocar no fundo do vaso. Vamos ali ver quais são as que a gente vai replantar. Essa daqui, pessoal, a patuma. Ela tá até com um borotinho ladrão aqui, ó. Eu acredito que tá gordinha, depois eu acho que vou cortar e vou fazer um outro enxerto aqui pra ela ficar bem cheia. Essas daqui, a debel, já falei em vídeos anteriores, né? A gente já vai replantar, tá puro mato. Tá com o botão, pessoal, mas eu preciso fazer a troca do substrato. Porque se eu não trocar agora, o que vai acontecer? Quando começar a chover, eu não posso mexer nela. A gente tem que fazer o replantio, qualquer tipo de procedimento na planta, num período que tá quente. Eu não sigo lua, tá, pessoal? Então, por quê? No período quente, a planta, ela tem mais rigor pra se recuperar, né? Porque qualquer tipo de procedimento que a gente faz nela, a planta fica estressada. E na época da chuva, que a temperatura baixa, tem muita consequência de fungos, você pode perder sua planta. Então, não é indicado fazer nada, a não ser que seja algo de emergência, né? Que você precisa tentar resolver. Essa daqui também, ela é uma de semente. Tá com a florzinha aqui desbotadinha, ó, já queimadinha. Também tem que trocar o substrato dela, tá? Essa aqui, pessoal, acho que eu vou fazer até uma poda nela. Essa aqui tá de botão aqui, mas mesmo assim, vou ver se eu vou conservar esse galho aqui, vou ver. Depois vou dar uma olhadinha. Essa é minha pérola, tá? Gente, dizem que esse matinho aqui, quando dá demais nele, diz que é porque é falta de cálcio. Eu acredito que seja também por conta que o substrato tá bem velho. E aqui, ó, olha o tanto de raiz. Essas raízes aqui, é desse matinho aqui, então a planta não vai desenvolver bem. A minha pérola, vou trocar. Essa daqui é a fênix. Ela tá com outros galhos aqui, que não é do enxergo. Esse aqui mesmo, aqui do lado aqui, ó. Ele é do cavalo. Mas ele já tá bem grande, eu vou deixar pra ver que flor que vai ser. Essa aqui, Chibi Maruco. Eu tenho uma queimadura aqui, tadinha, ó. Ela também tá de botão, pessoal. Essa planta aqui tá quase que toda de botão. Trocar o substrato. Quero tirar essas 11 horas aqui, eu coloco ela num outro vasinho. Ela é tão bonitinha. 11 horas dá nada pra dar coxonilha, né? Mas aqui em casa eu sempre faço o controle de pragas, tá, pessoal? Sempre jogo uma solução de água com barragem no substrato pra matar os bichinhos que tiver. E essa aqui também, ela é a Chocolate Lover com a TS-324. Ela deu um probleminha aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Mas ela já se recuperou. Tá bem sequinho. E eu não vou mexer nela, não. Vou deixar do jeitinho que tá aqui. Ela já se recuperou, cicatrizou. E ela tá precisando também de trocar o substrato. Eu acho que eu falei às 10, né, pessoal? Aí eu vou trocar, vou pôr nesses vasos aqui, pessoal, ó. Esses vasos, ele é bem leve, ó. Tá vendo? Ele é feito de isopor e cimento. Fica bem levezinho. Pessoal, então eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu vou organizar aqui o meu substrato, tá? E desplantar elas e já volto com vocês. Oi, pessoal. Tô aqui de volta. O sol já começou aqui. Suei demais pra mim desfazer daquele substrato. Desplantei todas. Já deu uma adiantada aqui. Nesse aqui eu já coloquei a munha de carvão embaixo, né? Completei com o nosso substrato. Assista o vídeo do substrato, tá? Pra vocês verem os componentes que tem aqui. Vou colocar um pouquinho do meu fúzio. Uma manzala bem pequenininha. Bem pouquinho assim, ó, tá? Eu esparramo. E vou acrescentar mais um pouco de substrato. Pra planta não pegar de imediatamente nas raízes, né? As raízes vão pegar no adubo de imediato. Vou plantar a primeira aqui, ó. A NR12. Que a gente fez uma poda, tá? Ela já tá começando a brotar, pessoal. Poda é maravilhosa, né? Agora com o replantio, então, hein? Gente do céu. Pessoal, eu não vou conseguir plantar todas com vocês aqui. Porque eu tenho que buscar a minha menina, que ela tá fazendo um curso de bombeiro. E eu tenho que ir lá buscar ela. Já tá quase dando o horário, já faz meio dia. Aí a gente preenche o substrato aqui, né? Substrato tá meio úmido. Eu acho que não vai precisar de fazer uma rega aqui hoje, não. Eu vou regar o resto das plantas, mas essas aqui eu vou deixar pra regar amanhã de manhã. Pronto. Essa aqui já tá pronta. Agora, esse outro vaso aqui, pessoal, eu já fiz todo o procedimento, né? Já coloquei a munha, coloquei o substrato, já coloquei o fúzio. Agora só, vou acrescentar minha planta, tá? Vou plantar mais essa. Vou dar pausa no vídeo. Vou terminar de plantar todas. Aí eu me organizo elas aqui todas e mostro uma por uma pra vocês quais são as identificações, tá? Pra vocês acompanharem. Essa daqui é a pérola. Tava cheia de matinho, gente. Essa daqui eu vou fazer uma poda nela também, tá? Vou replantar ela, mas vou fazer uma poda. Pessoal, conta pra mim de onde vocês estão me assistindo aí, tá? Fico feliz de saber quando tem pessoas de outros estados, outros goianos que estão aqui também nos prestigiando. Vamos observar, né? Vamos acompanhar o desenvolvimento dessas plantas aqui, que eu tô mostrando pra vocês o que eu tenho feito aqui desde o início. Tem um vídeo no canal, eu mostrando, fazendo uma faxina nesse corredor. E ele já tá todo bagunçado de novo, pessoal. Tem que fazer uma reorganização aqui nele. Pronto. Ficou lindona a minha pérola. Pessoal, o replantio, ele é muito importante porque você precisa trocar o substrato pelo menos... O tanto que eu tô suando, gente? Vocês tão vendo? Pelo menos uma vez por ano, né? Vocês observam como é que tá o substrato, ele não tá muito pisoado. Às vezes também a sua planta não tá desenvolvendo porque o substrato já tá tão ácido. De tanto adubo que a gente vai colocando, de tanto que a chuva vai lavando, e a sua planta não reage. Então é bom você investir num substrato legal, tá? Assista o vídeo no canal, que eu acredito que vocês vão gostar bastante desse substrato aqui que a gente preparou junto. E eu vou dar uma pausa no vídeo e vou continuar replantando, e depois eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltei. Vou falar rapidinho aqui porque o sol tá muito quente. Então já organizei elas aqui, ó. Aqui a gente plantou, né? Onde fez o substrato. Aqui tá essa, né? De semente. Ó. Toda bonita. Apertado. Aqui. Aqui tá a Fênix. Ela tem outros galhos aqui que não é de... Não é da própria Fênix. Essa daqui, a Debel, eu ia podar ela, mas ela tá cheia de botão. Eu vou ver como é que ela vai reagir. Depois eu vejo se eu vou podar. Debel. Aqui tá a Chocolate Lover, né? Que tava com um probleminha. Eu deixei ela virada pra lá. Chocolate Lover com a TS-324. Essa daqui é a Shib Maruco. Que tá começando a queimadura. Eu vou ter que arrumar um jeito de colocar um TNT aqui pra completar, pra evitar, né? A queimadura. Aqui tá a Thai Gold. Tá muito bonita as folhas dela, né? Pessoal, a Thai Gold, ela, dependendo da adubação dela, ela vem a floração diferente. Vou colocar a fotinha do lado pra vocês observarem. Às vezes ela vem bem mais laranjadinha. Outras vezes é amarelinha. Aqui. Aqui tá a Egg Roll. Eu dei uma... Pordei um pedacinho aqui e ali, gente. Que tava com uns carocinho feio. Tá de botão. A Egg Roll flora bastante. Aqui tá a minha Patuma. Aqui. A pérola, né? Buquê. Pordei ela. Pessoal, ó. Pordei bastante, ó. Fiz a podinha nela. Também vou ter que colocar uma coisa pra tampar, né? Eu vou pôr uma planta aqui em cima pra fazer sombra, né? E a NR12 que a gente fez a poda, pessoal, também, ó. Pra vocês observarem, já tá brotando, ó. E eu fiz o enxergo aqui, ó. E não pegou. Vou ter que refazer. Então, pessoal. Tá aqui, né? As plantas que a gente replantou hoje. Aquele substrato que a gente fez foi a quantidade de eu replantar esses 10 vasos. Esses vasos são grandes, né? Então, agora, eu vou almoçar. Vou tomar um banho primeiro, né? Dar uma organizada aqui. Depois que o sol diminuir. Que nesse corredor aqui tá bem quente, gente. Como tá quente. Olha que lindeza. Pessoal, ó. Deixa um joinha se você gostou do vídeo. Tá? Se inscreva no canal se não for inscrito. Ai, pessoal do céu. Olha que tá linda essa aqui, ó. Olha o tanto de botãozinho que já tá vindo depois do replantio e da poda. É, pessoal. A poda revigora a planta. Então, vou finalizar com vocês. Nesse meu cantinho aqui. Olha que gracinha que eu comprei da minha prima. Pessoal, fique todos com Deus, tá? Um grande beijo. Um grande abraço. E todos tenham um ótimo sábado. Um ótimo fim de semana. Tchau.